Não contando no nosso ranking por não ser um aeroporto de operações comerciais, a maior pista das Américas com incríveis 4.967 metros a campeã é a pista 220 do aeródromo de Gavião Peixoto no interior de São Paulo. Esse aeródromo é usado como pista de testes para as aeronaves fabricadas pela Embraer. Mas se contarmos somente os aeroportos comerciais chegamos ao seguinte ranking. No décimo lugar, pista 1028 do aeroporto Luiz Eduardo Magalhães em Salvador na Bahia. Sua pista possui 3.003 metros de comprimento. No nono lugar, pista 1533 do aeroporto Tom Jobim, o Galeano Rio de Janeiro. Sua pista possui 3.180 metros de comprimento. No oitavo lugar, pista 11 L29R. Em Brasília no Distrito Federal. Sua pista possui 3.200 metros de comprimento. No sétimo lugar, pista 1533. Aeroporto de Viracopos em Campinas. Sua pista possui 3.240 metros de comprimento. No sexto lugar, pista 1331. Aeroporto Senador Nilo Coelho em Petrolina no Pernambuco. Sua pista possui 3.250 metros de comprimento. No quinto lugar, pista 11 R29L. Aeroporto Internacional Juscelino Cubitiac em Brasília. Sua pista possui 3.300 metros de comprimento. No quarto lugar, pista 1836. Aeroporto Internacional dos Guararapes em Recife no Pernambuco. Sua pista principal possui 3.307 metros de comprimento. No terceiro lugar, pista 16 e 34. Aeroporto Internacional Tancredo de Almeida Neves com fins em Belo Horizonte, Minas Gerais. Passou por recente ampliação e sua pista principal possui 3.600 metros de comprimento. No segundo lugar, pista 09L27R. Aeroporto Internacional de Cumbica em Guarulhos. A pista principal do maior aeroporto da América Latina possui 3.700 metros de comprimento. No primeiro lugar, pista 1028. Aeroporto Internacional Tom Jobim e o Galeão no Rio de Janeiro. A pista principal do segundo maior aeroporto do Brasil possui 4.000 metros de comprimento, tornando-se assim a maior pista de voos comerciais do Brasil. Obrigado por assistir até o final. Deixe seu like e se inscreva no canal. Kaiçara na estrada.